A garota Não existe nada melhor na vida Oi papai Oi meu amorzinho Eu tive um pai muito presente, muito amoroso muito apaixonado pelos filhos sabe, e desde que eu era pequenininho eu sempre tive vontade de ser pai muitas brincadeiras, as músicas e meu pai sempre tocou violão pra mim sempre compôs música pra mim, pros meus irmãos tudo isso foi acontecendo naturalmente quando eu via, eu tava fazendo as músicas do mesmo jeito que meu pai fazia as vozes vizinhas o jeitinho de falar as vezes eu to falando com os meus filhos e os meus irmãos me olhando assim tem várias coisas que a gente acha que vão ser difíceis e que na hora não são tão difíceis assim e muitas coisas que a gente pensa que vai tirar de letra e acabam se tornando coisas difíceis eu acho que é o maior desafio da nossa vida fazer outra pessoa, outro ser humano educá-lo e criá-lo até que ele se torne uma pessoa um adulto não existe desafio maior do que a própria paternidade mas também não existe recompensa maior do que a própria paternidade todas as dificuldades que existem e que vão existir de cada fase, eles ainda são pequenininhos mas vai chegar o momento que eles vão ser pré-adolescentes como meus irmãos foram então vai chegar o momento de eles serem adultos e eu ficar preocupado da hora deles voltarem pra casa mas eu acho que cada etapa da vida deles me ensina algo que eu preciso saber pra poder usar numa próxima etapa então eles mesmo vão ensinando a gente eu acho, a ser pais eu acho que é a experiência mais importante na vida de um ser humano de verdade e aí e aí e aí e aí